Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Atendendo alguns pedidos, os próximos vídeos vão alternar entre a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Espero que gostem. Esse é o primeiro vídeo de resolução dessas faculdades. A gente vai começar resolvendo pela questão 36 da prova de 2022. E essa questão dizia o seguinte. Visão da segurança em construções verticais na capital do estado de Mato Grosso do Sul, pesquisadores da UFMS fazem experiências com corpos em queda livre. Em um desses experimentos, partindo do repouso, já temos uma informação para a gente anotar, vamos lá, V0 é igual a zero, um corpo é solto no ar, caindo verticalmente. Esse corpo tem massa, mais uma informação para a gente anotar, massa é igual a 8 kg, e após percorrer 6 metros, então quer dizer que estava caindo, então isso é uma altura, é um H, 6 metros, atinge a velocidade de 10 metros por segundo, então a gente tem uma velocidade final de 10 metros por segundo. Mais uma coisa para a gente anotar, nós já anotamos várias informações importantes. E com isso a gente já consegue meio que visualizar o que está acontecendo nessa questão, mas a gente ainda não sabe exatamente o que ele vai perguntar. Então essa questão poderia ser uma questão, só por esse começo, provavelmente é uma questão que envolve a parte de mecânica em geral, né? Então poderia ser uma questão de cinemática, em que a gente tivesse que calcular alguma coisa relacionada com aceleração, com tempo, ou poderia ser uma questão de energia, em que a gente pudesse calcular alguma coisa relacionada com a transformação de energia, potencial para cinética, poderia ser alguma coisa mais ou menos por esse caminho. Então só por esse começo a gente já vai desconfiando do que se trata a questão, mas vamos terminar de ler para a gente entender de fato qual é a pergunta. Ele fala que com a utilização de um sensor foi possível perceber que durante a queda as moléculas do corpo e do ar recebem energia que provoca a elevação de temperatura do corpo. Quer dizer que tem um atrito ali, uma resistência do ar conforme o corpo está caindo, então a gente vai ter uma perda de energia mecânica durante a queda. E aí agora sim vem a pergunta. Ao analisar os dados, os pesquisadores perceberam que a energia mecânica perdida pelo corpo em joules foi d? Então ele quer que a gente calcule quanto de energia mecânica foi perdida. Como a gente pode fazer isso? A gente tem que lembrar o que é a energia mecânica. Então a energia mecânica, a gente precisa lembrar que é a soma da energia cinética com a energia potencial. Lembrando que a energia potencial pode ser de dois tipos, ou potencial gravitacional ou potencial elástico. Na verdade poderia ser potencial elétrico também, mas não tem nada a ver com essa questão, porque não tem nada com carga elétrica agindo aí, mas a potencial elástica também não tem nada a ver porque não tem mola, não tem nada sendo esticado, um elástico, nada do tipo, então também não tem potencial elástica nesse caso. Potencial gravitacional tem, porque tem uma variação de altura, tem uma mudança de altura. E energia cinética também tem. Mas se a gente pensar bem, ele fala que no começo esse corpo estava em repouso. Quer dizer que no começo a única parte de energia mecânica que existia era a energia potencial gravitacional, porque ele estava lá em cima mas ele estava parado, então não tinha energia cinética. E aí conforme ele cai, ele fala que ele percorreu seis metros. Então a gente pode considerar que lá em cima a gente teria a energia potencial gravitacional relativa a seis metros. Então a hora que ele desceu seis metros, ele foi para uma altura zero. Se ele está numa altura zero quer dizer que está no nosso referencial ali de energia potencial gravitacional quer dizer que a energia potencial gravitacional nessa parte depois desses seis metros, ela vai ser zero. Enquanto isso, a gente tem agora uma velocidade. Então essa velocidade tem a ver com uma energia cinética que veio da energia potencial gravitacional. Porém, a energia potencial gravitacional não se transformou 100% em energia cinética, porque ele falou que teve uma perda ali no caminho e é justamente a perda que a gente quer calcular. Então o que a gente quer descobrir é a variação da energia mecânica o quanto de energia mecânica foi perdido. A gente já sabe que vai ser perdido, então a nossa variação vai dar negativa a gente já sabe que ela vai dar negativa porque a hora que a gente vai calcular uma variação de energia uma variação de qualquer coisa, na verdade a gente sempre faz a final menos a inicial a gente já sabe que a final vai dar menor porque teve uma perda. Então se a gente for calcular assim a rigor, delta E a gente vai descobrir um valor negativo e nas alternativas não tem nada negativo então no final a gente vai ignorar o sinal um pouquinho porque a gente já sabe que isso vai ser um valor negativo. Então vamos lá. Energia mecânica agora eu vou escrever tudo que eu falei, né? Energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. A energia mecânica inicial, como a gente não tinha velocidade no começo, a energia cinética vai ser zero no começo então a energia mecânica inicial vai ser só a energia potencial gravitacional. E qual é a fórmula da energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. E aí só abrindo um parênteses rápido agora lá naquela rede social nova que eu não sei pronunciar o nome enfim threads, não sei como fala mas eu tô tentando compartilhar dicas com vocês de lembrete sobre fórmulas então se você tiver dificuldade pra decorar as fórmulas me segue lá eu não sei qual é o meu nome no negócio eu vou deixar na legenda do vídeo ali embaixo o link pra você me seguir mas acho que é o mesmo do Instagram, né? peraí deixa eu ver achei é clara underline teborges tá? vocês podem me seguir lá e aí vocês vão receber lembrete de diários de fórmulas diários também não, né? mas se a pessoa começar a curtir e comentar um pouquinho mais lá eu vou me empolgar e aí eu coloco com mais frequência alguns lembrete de fórmulas talvez esteja útil pra quem ainda não decorou tudo voltando então vamos substituir os valores a gente já deixou tudo identificadinho ali ó a massa é oito então eu vou trocar por oito já tá em quilograma que é sistema internacional a gravidade ele deu lá embaixo os IG é igual a 10 metros por segundo ao quadrado então é 10 e a altura a gente já tinha anotado também que são 6 metros então vai ficar oito vezes 10 vezes 6 oito vezes 6 é 48 vezes 10 é 480 então nossa energia mecânica inicial 480 joules que é a unidade de medida de energia vamos fazer a mesma coisa pra final só que agora na final lembra a gente não tem mais energia potencial gravitacional porque agora tá na altura que a gente tá chamando de zero e essa energia se transforma em energia cinética que é a energia que tem a ver com velocidade né então a fórmula de novo se você não tiver me seguindo lá pode seguir caso você não tenha decorado tudo ainda a energia cinética mv quadrado sobre 2 a massa a gente tem 8 a velocidade 10 ao quadrado dividido por 2 posso já fazer o 8 dividido por 2 porque é uma multiplicação então eu posso dividir sem problema nenhum o 8 pelo 2 que vai dar 4 e o 10 ao quadrado é 100 então 4 vezes 100 400 joules e aí ficou bem na cara né a gente tinha 480 e agora tem 400 quanto foi perdido nem precisava fazer a conta mas vamos fazer aqui bonitinho no cantinho peraí deixa eu vir pra cá ah eu vou tampar ah enfim então a variação da energia peguei a inicial e tirei da final pra já dar um valor positivo então tô chamando de módulo da variação da energia mecânica mas se você quiser calcular e chegar no valor negativo também tudo bem aqui estão os valores então vou fazer a continha ali só pra ficar bonitinho então o tanto de energia mecânica que foi perdido foi 80 joules que é exatamente o que diz a alternativa D e é isso espero que vocês tenham gostado se gostaram deixem um joinha se inscrevam no canal se tiverem dúvidas deixem nos comentários e a gente se vê logo logo no próximo vídeo lembrando que a gente tem vídeo aqui nesse momento toda segunda e quinta às 15h15 se você gostou desse exercício eu vou deixar indicado um outro exercício com uma lógica um pouco parecida pra você treinar se você consegue resolver ele sozinho também e no final você confere se você conseguiu entender e se você saberia resolver um exercício assim sozinho espero que goste tchau 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 Tchau